Esquece a vida como está, estou lá, descalço em algum lugar, estou lá, sem direção De braços abertos pra vida, me encontro de costas pra morte O tempo não cura a ferida, quando a dor é mais forte A gota de lágrima sente, saudade de quem foi embora O tempo está contra a gente, a chuva chora lá fora Esquece a vida como está, estou lá, descalço em algum lugar, estou lá, sem direção Descalço como a vida está, estou lá, esquece em algum lugar, estou lá, sem direção A gota de lágrima sente, saudade de quem foi embora O tempo está contra a gente, a chuva chora lá fora Cala a palavra na boca, aquele silêncio que grita O tempo passa e não muda, o que já foi alegria Esquece a vida como está, estou lá, descalço em algum lugar, estou lá, sem direção Descalço como a vida está, estou lá, descalço em algum lugar, estou lá, sem direção Esquece a vida como está, estou lá, descalço em algum lugar, estou lá, sem direção Descalço como a vida está, estou lá, descalço em algum lugar, estou lá, sem direção